Jô Arara Jô Arara Da Bahia Da Bahia Jô Arara Isso mesmo é que eu queria Jô Arara Jô Arara Da Bahia Da Bahia Jô Arara Isso mesmo é que eu queria Arara Diz o que é O samba vai começar Só se vem a nossa fé Vamos sambar Vamos sambar Jô Arara Jô Arara Da Bahia Da Bahia Jô Arara Isso mesmo é que eu queria Jô Arara Jô Arara Jô Arara Da Bahia Na Bahia Jô Arara Isso mesmo é que eu queria Jô Arara Jô Arara Jô Arara Na Bahia, na Bahia, choarara, isso mesmo é que eu queria Oi, choarara, choarara, na Bahia, na Bahia Choarara, isso mesmo é que eu queria Onde a Arara cantou, veio um cancão de magote Arara de confiança, botou no pé do serrote Oi, choarara, choarara, na Bahia, na Bahia Choarara, isso mesmo é que eu queria Oi, choarara, choarara, na Bahia Choarara, isso mesmo é que eu queria Onde a Bahia, na Bahia, na Bahia, na Bahia